Se agradou da mesma, pagou o preço que ela não valia E decidiu fazer dela morar, parte desse dignitar Entrou na casa e mudou de ninguém Com sangue puro, sangue no poder Fez vitória e vazou-se fugir, sem dói na palada Entrou na casa e mudou de ninguém Com sementinha e apagou a vela Entrou na casa e nunca ia baixar Ter de amor e capela Muito obrigado Senhor, gostou do Senhor do Senhor do Amor A fé da fé é o fiel lá no mundo Submergindo no abismo profundo Mas fui amado por Jesus no dia Entrou na casa e mudou de ninguém Com sementinha e apagou a vela Ele abençou e fez transformação Sobre tudo, mas serviu de Deus Já ganhou sua alvação Entrou na casa e mudou de ninguém Com sangue puro, sangue no poder Me calhou em ninguém Com sementinha e apagou a vela Entrou na casa e mudou de ninguém Com sementinha e apagou a vela Entrou na casa e mudou de ninguém Boce que o respondeu Deus me envolve, me vazou fugir, Senhor me amar Entrou na casa e louvou o povo dela Você mexia e apagou a terra Quando eu ver a calça, nunca imagina Que já louvou o povo dela Vamos embora!